Boa noite, meus amores! Tudo bem? Agora eu tô bonitinha, né? Vou falar com vocês. Gente, o Romano tá ali no campo. Meu três, que bom! Amo vocês e eu tô bonitinhas. Ele já trocou um grande amor por um espéu. Boa noite, né? Mas eu troquei. O coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Vou ficar um pra sempre por às vezes. Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, o coração. Como é que você faz um negócio desses? Gente, como é que você faz um negócio desses? Eu posso melhorar o mesmo. Olha, olha, olha. Eu falo que não quer mais conversa. Agora eu dormi com essa. Lindo! A claridade está um horror, mas tá bom, né? Você faz a intenção, né, meninos? Meninas, lindas. Se gostaram, deixa o comentário aí, viu, gente? Eu vou fazer o tour pra vocês. Depois, depois. Fazer o tour pelo meu corpo depois. Ana, agora? Só pra mostrar pra vocês como eu estou. Tá meio lavado. Olha que luxo. Quem já trocou o grão de amor por um instante. Nunca deixe a tristeza te destruir. Você vale mais do que a culpa. Mesmo que você sofre, às vezes, quando você perde alguém que você ama, você recupera. Isso é questão de tempo. Você não tem beleza. Você se torna bonita a partir da hora que você começa a usar produtos de maquiagem. Se você é altinho, seu autoestima, se torna uma bela mulher da maneira que você quer. Mas se você se colocar pra baixo, você nunca vai alcançar a sua meta. Eu nunca me achei bonita. Eu me acho bonita maquiada. Linda, maravilhosa. Pode ser maquiagem. Agora eu dormi com essa. 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 Linda, eu amo vocês. Curte meu vídeo, compartilhe o máximo que vocês puderem. Por favor, por favor, por favor. Eu sinto muito por você, sentindo. Eu tô sentindo exatamente.